O que é o Bargues? O que é o Bargues? Então, o Bargues? Pô, tô aqui meio que nem ninguém mano F**** 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 Tem um em baixo aqui F**** UF*** Sai 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 Sai, respeita o pai Que o pai tá aqui ó 5k? Calma, calma, calma Tem um Xuxa já, tá? Calma aí, meu, o volume tá muito alto aqui Calma aí O O O O Um X2, NJ Calma, calma Muito alto, olha esse cara É você e eles, NJ É você e eles, NJ Tá querendo na faca, NJ Não deixa, NJ É você e eles Ahaha! Fica do Bai! Fica do Bei! Fica do Bei! Onde está ele? O que você quer ver? Cabeça. Aqui estão os verbindes, Shabla. O que é isso? O que aconteceu? O que aconteceu? Agora você está indo? Que aconteceu? Eleve o senhor Não, você não está O que aconteceu? Eu ia dizer o senhor 10 segundos! R metabolism! Metela, metela pra pá, metela pra pá! Tu sabes? Metela como tu sabes! Oi, foi, foi! Tu cabrão! Como eu me creio? Como eu creio tipo esta? Meu, 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 meu. Vale, o que meta gol já ganou, asi que traz 2 bolas aí. Dale, dá pra pá! Dale, dá pra pá! R R R R R R R R Que puto oratao! Te como la polla! Te como la polla! Te como la polla! Te como la polla! Pará! Gol! Bien! Eu sou o azul, não? A ver se eu faço o qualquer outro Vem, 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 vem Salta aí Que te pariu! Martillo de merda Dale, agarra, agarra, agarra 3, 2, 2, 2 Golazo! Linda, Kuni Toma Mirá, mirá, me gustou, eh Me gustou Si Golazo Golazo 3, 2, 3, 2 Dale, dale Dale, gato Golazo Nada, tenho que ganhar Tem o mercado Tomei mercado, meina mercado, to plantando To me do ele, to me do ele Porta o mercado, porta o mercado 1 Opa, costas, 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 em cima, costas. Porta sua nele, costas é meu. O mercado é meu, o mercado é meu, nada do mercado. É, 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 é... Um mercado, um mercado. Foda-se. Caralho! É isso! É isso! Caralho! É isso! Caralho! Dois, três, cinco, um costas! Tá sem. Costas! Rapaziada, que isso, acabei de ver o Chris, algum corpo aqui, perto... Caralho! Ai, JP! Ai, eu tava, eu tava... Quer outra! Quer outra! Quer outra, eu vou dar outra! Quer outra, vem! 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 Se escondeu! Ai, 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 já tinha até de doze, mano. Tem os dois, dois chutes, dois chutes! Mais um! Os dois chutes! 34 35 50 Obrigado. Não, 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 não. 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 Não, não.